Música Bom dia a todas e todos. Meu nome é Cristine Rondon, integro a coordenação do Comitê Carlos Derré da Verdade e da Justiça. E nessa fala aqui estou representando também o Comitê de Pelotas e de Santa Maria, comitês Irmãos Nossos. A Nanda depois faz uma fala em nome do Comitê Popular aqui também de Porto Alegre. Essa fala é muito mais de apresentação dos nossos trabalhos e abertura de um convite para que toda a sociedade civil se integre nessa causa e componha essa luta que a gente constrói coletivamente. E nesse sentido de apresentar nosso trabalho aqui também, a gente destaca que um dos grandes objetivos que a gente tem não nasceu vinculado à Comissão Nacional da Verdade, nasceu inicialmente para disputar, inclusive, os rumos dessa comissão, discutindo a importância de que fosse também uma comissão de justiça. E, dentro dos moldes que ela existe hoje, nós destacamos, então, que esse é um recorte, essa é uma etapa de um trabalho que a gente gostaria muito. E vamos lutar para isso, para que haja continuidade e que conste do relatório final da Comissão Nacional da Verdade e orientações para que haja justiça e para que essa luta continue com avanços necessários. Como apresentação dos trabalhos que a gente faz, a gente cita com muito orgulho a identificação pública dos lugares de memória, lugares onde houve tortura e resistência, que são lugares de memória por excelência. Essas identificações, na verdade, elas cumprem uma diretriz, que é a do PNDH3, que é a identificação e publicização dos lugares onde houve violação de direitos humanos. Mas, além dessa identificação, a gente costuma fazer uma ressignificação dos espaços. Nós já identificamos o DOPS, onde é atualmente o Palácio da Polícia, a Penitenciária Feminina Madre Pelletier, onde muitas pessoas, muitas mulheres foram torturadas. Identificamos também uma estrutura clandestina da repressão, o DOPINHA, que é o lugar onde hoje nós estamos querendo construir o Memorial Ico-Lisboa, o Memorial da Resistência. E, nos avanços para construir esse memorial, nós já conseguimos fazer acordos para um convênio. O que seria isso? A Prefeitura Municipal da cidade já se comprometeu com 50% dos gastos, a iniciativa jurídica da desapropriação para a construção do Memorial Ico-Lisboa. E a esse compromisso já foi dada ampla publicidade por parte, inclusive, do prefeito. Os outros 50% ficariam a cargo do governo do Estado. Hoje, nós já fizemos uma reunião reservada com o governador Tarso Genro, que foi muito receptivo com a nossa causa e gostou muito do nosso projeto de construção do Memorial. Hoje, entregamos oficialmente uma requisição para que também seja dada publicidade para esse compromisso de arcar com o restante dos 50% do Memorial. Ficando a cargo da Secretaria de Direitos Humanos, ainda, a questão da manutenção desse Memorial e a adaptação do prédio para fins de Memorial. Mas, além disso, também, a gente gostaria de citar que é muito importante um trabalho que a gente tem feito de integração com outros países da América Latina, que também foram alvo de repressão. Ano passado, nós fizemos O Brasil Agradece ao Chile, uma grande atividade com sarau, palestras, exposição de arte, enfim, convidando companheiros chilenos para estarem aqui. Esse ano, no 11 de setembro, na descomemoração do golpe chileno, vamos nós ao Chile ser recepcionados pelos companheiros da resistência de lá, que acolheram também muitos dos nossos exilados. E vamos fazer uma série de atos, desde troca de nome de ruas, atos públicos, lançamento de livro, enfim, todos convidados para participar não só dessa atividade, mas a gente tem cinco GTs temáticos, quem quiser se integrar, desde pesquisa até atos públicos e ressignificações e construção de espaços de memória, estão amplamente convidados. É só nos procurar. E, enfim, vamos ficar aqui durante toda a atividade. A gente saúda a atividade e agradece a Nadine e a Comissão Nacional da Verdade por esse espaço. Obrigada. Obrigada, Cris. Nana, por favor. Dois minutos. Dois minutos. Bom dia. Gostaria de cumprimentar, em nome do Comitê Popular, Memória, Verdade e Justiça do Rio Grande do Sul, a Comissão Nacional da Verdade, a Comissão Estadual da Verdade, autoridades, comitês, pessoas que estão aqui na plateia e que são sensíveis à temática das ditaduras e dos direitos humanos e, principalmente, aos depoentes que hoje vão contribuir com o resgate da memória e da verdade por meio de suas histórias de luta e, ao final de todas as testemunhas, é impossível que não se clame por justiça. Nosso comitê é formado por representantes de movimentos sociais, militantes partidários, ex-presos políticos, familiares de vítimas da ditadura, historiadores, estudantes, organizações não-governamentais e demais representantes da sociedade civil que se instituem, manifestando a firme disposição em contribuir com o resgate da memória histórica sobre os crimes cometidos pelo Estado contra o povo brasileiro durante a ditadura civil-militar que durou 21 anos. Acreditamos ser vital o caráter popular do nosso comitê. Consideramos que o poder de transformação social e a impulsão necessária para que a justiça se concretize nos crimes cometidos pelo Estado ditatorial estão nas mãos dos diversos movimentos e entidades sociais. Dessa forma, compõem o nosso comitê, o MST, o MPA, a Via Campesina, CUT-RS, MTD, Federação Nacional de Estudantes do Ensino Técnico, Levante Popular da Juventude, Federação dos Metalúrgicos, o Sindicato dos Jornalistas, entre outros. Além disso, é necessário haver uma recuperação da história dos movimentos sociais, inclusive durante a ditadura, pois foram esquecidos pela história oficial. A ditadura brasileira teve um forte recorte de classe e teve por finalidade também preservar o modelo capitalista existente e deter a intensificação e a efervescência dos movimentos sociais que se faziam cada vez mais atuantes e combatentes. Contra a história oficial da ditadura e pela história democrática do Brasil, o Comitê Popular Memória, Verdade e Justiça do Rio Grande do Sul não aceita impunidade e luta pela revisão e ou reinterpretação da lei de anistia, pois esta se apresenta como uma aceitação às injustiças e atrocidades praticadas no período ditatorial do Brasil. Também para que os responsáveis pelo terrorismo de Estado sejam identificados, julgados e punidos na forma da lei. Dessa forma, realizamos dois atos simultâneos no dia 28 de agosto de 2012 em Porto Alegre e em Três Passos para identificação de locais de tortura e também para reivindicar a luta pela revisão e ou reinterpretação da lei de anistia. Em Porto Alegre, marcamos e denunciamos o local onde se situava o 6º Batalhão do Quartel da Polícia do Exército, Centro de Torturas no Rio Grande do Sul. E em Três Passos foram realizados atos em frente ao Hospital de Caridade, prédio que foi centro de tortura comandadas em 1970 por Paulo Malhães, organizador da Casa da Morte em Petrópolis, do Rio de Janeiro, e na praça que leva o nome de um dos torturados, vereador na época e, posteriormente, prefeito de Três Passos, René Humertes. Por fim, é fundamental que as novas gerações conheçam esse período tão triste da nossa história. Para tanto, entregamos à Comissão Estadual da Verdade o pedido de tombamento da Ilha do Presídio, a fim de preservar a memória do patrimônio cultural do nosso Estado. Assim como tivemos audiências com o secretário do Estado da Educação, com a presidenta da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e com o chefe de gabinete da Comissão de Direitos Humanos para formar parceria em projetos que envolvam conteúdos e atividades para informações e consolidação da memória sobre os fatos que envolveram os 21 anos de ditadura no Brasil para os alunos da rede pública estadual. E, por fim, só gostaria de entregar à assessora da Comissão Nacional da Verdade, a Anadine Borges, os relatórios das nossas ações em 2012 e também os DVDs dos atos, tanto de Três Passos quanto de Porto Alegre. Muito obrigada. 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 Eu passo de imediato a palavra para o doutor Carlos Guazelli, coordenador aqui da Comissão Estadual do Rio Grande do Sul, para uma saudação Bom dia aos presentes. Eu gostaria de saudar o governador Tarso Gênero e na pessoa dele e da ministra Maria do Rosário, todas as autoridades da mesa. Gostaria de me desculpar porque fiquei trancado no trânsito, não é porque sou gremista, mas certamente por ato involuntário do co-irmão e das obras que se realizam ali a propósito de certos eventos que ocorrerão na nossa cidade. Isso não é desculpa porque eu já devia ter me programado para isso e o secretário da Segurança está aqui na minha frente me censurando devidamente. De qualquer forma, eu pedi que não atrasassem as autoridades e os presentes aqui e me sinto muito honrado como Porto Alegrense, como membro da Comissão Estadual da Verdade e receber as ilustres autoridades aqui presentes, inclusive meu chefe e especialmente o público aqui presente. Muito obrigado. Obrigada, doutor Carlos Guazelli. Passo a palavra para o coordenador da Comissão Nacional da Verdade, professor Paulo Sérgio Pinheiro. Obrigado. O microfone, professor. A senhora ministra Maria do Rosário Nunes, a quem nós devemos a mobilização pela aprovação do projeto de lei da Comissão Nacional da Verdade. Se não for a decisão da Maria do Rosário, numa aliança ecumênica com todos os seus predecessores, o que permitiu que tanto a bancada governista como a oposição aprovassem o relatório, o projeto de lei enviado pelo presidente Lula basicamente sem nenhuma sem nenhuma modificação. Isso não é só uma saudação simpática, mas é lembrar que não foi fácil e foi graças à ministra que isso ocorreu. Meu querido amigo governador Tarso Genro, que a Comissão saúda com enorme entusiasmo pela instalação bastante na primeira hora da Comissão Estadual da Verdade no Rio Grande do Sul, ex-governador Olívio Dutra, presidente da Comissão Estadual da Verdade, doutor Carlos Felipe Guazelli, em quem eu saúdo todos os aqui presentes, secretários de Estado, deputados. Eu vou ter que falar mais um pouquinho, porque não falar muito, para não ser muito longo, mas também não falar nada, eu tenho que demonstrar aqui para o governador que a comissão tem trabalhado, a ministra tem acompanhado mais, mas não posso perder essa oportunidade. A comissão, caras amigos, amigas, caros amigos, a Comissão Nacional da Verdade, estamos aqui presentes com a comissionada Rosa Cardoso e a comissionada Maria Rita Kiel. agradece a presença de todos e de todas. Queremos registrar o máximo empenho da Comissão Estadual da Verdade, que promove conosco a audiência de hoje do governo do Rio Grande do Sul e a presença do senhor governador, que contribuiu para a realização desta audiência. Eu cumprimento a Escola Superior da Administratura e a calarosa recepção que estamos tendo hoje na Ajude. Queremos também agradecer a enorme dedicação da minha colega Nadine Borges e a equipe da comissão. Antes de iniciar, também aproveito para rendermos nossas homenagens em nome de todos os meus colegas comissionados e da equipe da CNV, a companheira Márcia Santana, que estaria presente conosco hoje. Certamente, a memória e a inspiração de sua luta estão aqui e nos ajudarão nos trabalhos. Temos hoje a presença dos três poderes da República na esfera federal e estadual, o que denota que nosso trabalho tem trazido bons resultados e nos dá segurança de reafirmar nossa tarefa, que é de reconstituição da verdade, não jurisdicional e que, portanto, caberá à própria dinâmica política e institucional dos encaminhamentos que certamente virão a partir do relatório que entregaremos à presença da República no ano de 2014. As audiências públicas são, para a comissão, mais do que espaço de coleta e depoimentos e levantamento de fontes para pesquisas, mesmo que, nesse sentido, todos, até agora, tenham sido de grande valia. As audiências são espaços de publicidade de problemas concretos e que, até hoje, ressoam na vida de tantos brasileiros. A audiência conjunta de hoje, senhor governador, receberá relatos que provavelmente não irão abranger a totalidade de tudo que deve ser denunciado e contado pelas convidadas e convidadas. Desde já, a comissão está a inteiros dispostos que foram aqui, do que foram aqui oferecer depoimentos de serem recebidos pela comissão para depoimentos mais detalhados. Decidimos, não em detrimento de outros temas que, sabemos, são centrais na história da luta democrática no Rio Grande do Sul, como os conflitos agrários e nas fronteiras, os quais já são objeto de diálogo com a Comissão Estadual para a realização de outras agendas, abordar hoje três grandes temas. A pauta foi decidida com a Comissão Estadual da Verdade. Tem grande simbolismo a audiência de hoje porque abordará temas que mobilizam nossos diversos grupos de trabalho, que podem ser conferidos no nosso novo site. também ganha importância a audiência de hoje devido à amplitude histórica que alcançaremos ao final do dia. Discutiremos o caso do senatista senhor presidente João Goulart com a presença de membros da família do presidente e do Ministério Público, portanto, nas origens e no início do período do regime tatorial de 1964. Ouviremos relatos de militantes de diversas organizações internacionais e locais dirigentes do movimento estudantil, dos movimentos de resistência mais radical. cidadãos presos na década de 60, na década de 70. Também ouviremos exilados que só puderam retornar ao Brasil depois da lei de anistia. Discutiremos a Operação Condor com a presença de uma referência na luta por direitos latino-americana detida em solo brasileiro que certamente decidirá dividar conosco impressões sobre esse arranjo criminoso supranacional desenvolvido para a repressão na ditadura. Iremos, então, desde o golpe de 64, passando por em episódios emblemáticos da luta por democracia protagonizados no Rio Grande do Sul pela Operação Condor, objeto do grupo de trabalho coordenado por minha querida colega Rosa Cardoso e contando com o apoio de um eminente e gaúcho experto sobre o tema, meu amigo Luiz Cláudio Cunha. Onde está o Luiz Cláudio? O Luiz Cláudio Cunha. Chegando até a anistia e o processo de reabertura. Evidentemente, pois essas pessoas se mantiveram mobilizadas até que a democracia fosse novamente instituída no Brasil. Finalmente, não poderia concluir sem lembrar que no dia 13 de março, semana passada, 49 anos se passaram desde o icônico comício da Central do Brasil com o presidente João Goulart. Seu corajoso programa de reformas ali exposto, que serviu como pretexto para que os criminosos conspiradores, civis e militares, que preparavam o golpe de Estado, passassem a ação. E que naquele dia 19, fariam as marchas da família com Deus pela liberdade, processo que culminou no final daquele mês com o golpe de 64. É uma imensa honra para nós, da comissão, recebermos a família do presidente João Goulart nesta audiência e de poder discutir esse tema em contexto histórico tão importante para a história brasileira no seu grande Estado natal. Ainda falta tempo para terminar o nosso trabalho, mas tempo que estamos tratando com a máxima cautela para que sejamos dignos das expectativas em nós depositados pelo presidente Dilma de Rousseff, pela sociedade brasileira, pelos sobreviventes, pelas vítimas, pelos familiares dos mortos aparecidos. Esperamos que até a conclusão do nosso trabalho no ano que vem, que a comissão continue sendo respaldada por todos aqui presentes e também que esse respaldo seja ainda mais multiplicado para que no ano que vem nosso trabalho não se encerre apenas com o relatório, afinal, nosso objetivo maior. Mas que sirva de marco para, como diz o acordo de cooperação que será assinado hoje ainda, para a conscientização de governantes e governados das consequências nefastas da ruptura do Estado de Direito, da democracia e da institucionalidade constitucional. O resgate da memória e da verdade em direção à justiça não é monopólio da Comissão Nacional da Verdade. Temos uma enorme satisfação de estar aqui em Porto Alegre, senhor governador, para essa audiência pública e também para discutir com a Comissão Estudial da Verdade de que forma articularemos no quadro do convênio que assinaremos nossa atuação para potencializar os resultados e atender aos anseios de todos os envolvidos com a questão e, por que não dizer, alcançar aqueles na sociedade que ainda não se deram conta que é importante fazer a reconstruição da memória e da verdade. Quanto maior for a rede de colaboradores de comissões da verdade nos Estados, nas universidades, nas associações, o presidente Guazelli acabava de compartilhar comigo notícias de várias comissões recém-constituídas, de comissões da memória e verdade que deverão se reunir conosco numa data próxima em Brasília e, de maneira próxima à população, forem essas iniciativas maiores que serão as chances de lograrmos nosso objetivo comum. Ao concluir essa introdução, verdadeiramente, eu acho que podíamos reafirmar alto e bom som como um cântico de esperança o seguinte. A longa e sofrida luta dos mortos aparecidos políticos, dos presos, torturados, dos condenados pela justiça e exceção dos sobreviventes na sociedade brasileira atingidos pelos crimes do arbítrio do Estado ditatorial não foi em vão. A abertura e aprofundamento pelos governos Cardoso e Lula da via para a realização de uma justiça e transição desde o marco da Lei 9.140 e 95 através do qual o Estado brasileiro reconhece ser responsável pelos crimes da ditadura com a comissão dos mortos aparecidos políticos e a comissão de anistia com o reconhecimento da competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos até o projeto de lei instituindo a Comissão Nacional da Verdade graças a coragem do ministro Paulo Vanucchi como aqui já revelei da dissimida da dissimida liderança da ministra Maria do Rosário não foi em vão a instalação da CNV pela presidenta Dilma Rousseff e o formidável apoio que a presidenta e seu governo têm dado ao nosso trabalho não será em vão o governador Tarso Genro ter instalado a Comissão Estadual da Verdade no Rio Grande do Sul temos certeza não será em vão muito obrigado Obrigada coordenador professor Paulo Sérgio Pinheiro eu vou insistir aqui e convidar a doutora Rosa Cardoso e a doutora Maria Rita Kel comissárias comissionadas membros da Comissão Nacional da Verdade para compor essa mesa para a ministra Maria do Rosário não ficar sozinha aqui como única mulher nessa mesa ministra Maria do Rosário Excelentíssimo senhor governador Tarso Genro o seu amigo governador Tarso Genro tem uma contribuição muito especial em tudo isso que nós estamos vivendo no Brasil porque foi ao longo da sua vida é ao longo da sua vida alguém que no período da ditadura promoveu a resistência agiu e porque também como nosso ministro da justiça ao lado de Paulo Vanuc como ministro dos direitos humanos como lembrou o querido Paulo Sérgio Pinheiro trabalhou intensamente para que o Brasil pudesse ter a Comissão Nacional da Verdade então eu quero cumprimentá-lo e ao mesmo tempo o governador manifestar o meu agradecimento quero cumprimentar também o desembargador Marcelo Bandeira Ferreira muito obrigada pela possibilidade também de estarmos aqui na Júris e abraçar o Carlos Guazelli e toda a Comissão da Verdade do Rio Grande do Sul e de maneira muito especial agradecer a dedicação de vida também do professor Paulo Sérgio Pinheiro que entre todas as atribuições pelos direitos humanos que tem e que nós brasileiros tanto nos orgulhamos no mundo inteiro com as suas missões o professor Paulo Sérgio Pinheiro integra e é o coordenador da Comissão Nacional da Verdade um colegiado absolutamente dedicado e competente aqui com a presença também da professora da doutora Rosa Cardoso e da doutora Maria Rita Kel também incansáveis na dedicação e nos grupos de trabalho que tem sob sua responsabilidade e quero inclusive do ponto de vista da expressão do professor coordenador Paulo Sérgio Pinheiro dizer que em Direitos Humanos e na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República no período da presidenta Dilma nós temos um profundo reconhecimento por todos os que nos antecederam nessa missão e a Comissão Nacional da Verdade é fruto de um trabalho que iniciou com base na própria resistência da sociedade dos familiares que sempre devem ser destacados como aqueles que não permitiram o esquecimento dos movimentos sociais mas sem dúvida a atuação de José Gregori a atuação de Paulo Sérgio Pinheiro nos governos do presidente Fernando Henrique Cardoso assim como a atuação de Gilberto Saboia também naquele período não é professor Paulo Sérgio e posteriormente de Niu Mário Miranda Mário Mamed e Paulo Vanucchi especialmente Paulo Vanucchi neste período do governo do presidente Lula foram essenciais para que a ditadura não lograsse êxito naquele que era um dos seus planos mais perversos e mais presente que era o plano do esquecimento as ditaduras sempre acreditam os estados ditatoriais sempre acreditam invariavelmente na impunidade dos seus atos e no esquecimento por isso seus planos são a de liquidarem fisicamente os adversários políticos aqueles que ousam mas a resistência nesse país foi produzida de forma a que os frutos permanecessem no período democrático e ainda que tenhamos muito talvez demorado uma vez que mais de 40 nações ao redor do globo já produziram as suas comissões da verdade nós não esquecemos e a democracia tem como fundamento a capacidade de oferecer as respostas aos que nos trouxeram até aqui há poucos dias atrás a presidenta Dilma diante de um grupo de trabalhadoras rurais eu disse isso na sexta-feira quando Clarice Herzog recebeu o atestado de óbito verdadeiro de Vladimir Herzog ali escrito que ele foi morto pela tortura mas eu me lembrei naquele momento e lembro novamente que a presidenta Dilma diante governador Tarso de um grande grupo de mulheres trabalhadoras rurais ela disse os governos democráticos estão aqui porque vocês estão aí e porque nós conseguimos produzir essa mudança e eu sem nenhuma nenhum medo de errar digo que a comissão da verdade está aqui ela existe e a presidenta Dilma que lutou contra a ditadura e o governador Tarso que lutou contra a ditadura estão aqui porque houve a resistência e porque esta resistência significa o não esquecimento e eu quero dizer a vocês que para nós que atuamos com o princípio da não repetição porque a cada momento que doutora Rosa a cada momento que recebemos orientações propostas indicações e sentenças como no caso da sentença da corte interamericana sobre o Brasil nós somos e sobre o período da ditadura no Brasil nós num governo democrático somos responsáveis por produzirmos as respostas e os pressupostos de não repetição de como atuarmos permanentemente para que a sociedade conheça os fatos as circunstâncias os responsáveis e consiga diante disto realmente aprofundar a democracia e complementá-la de forma que nunca mais tenhamos um Estado ditatorial mas toda vez que nos deparamos com o princípio da não repetição e as responsabilidades que nos dias de hoje temos com a democracia para que ela permaneça para o futuro nos damos conta que isso só pode ser feito com movimentações como esta que a Comissão da Verdade faz com movimentações como as que as Comissões da Verdade dos Estados realizam e particularmente também esta integração entre o trabalho da Comissão da Verdade e os comitês autônomos democráticos e de caráter popular que neste momento nós ouvimos aqui o primeiro ano de governo da presidenta Dilma por dedicação de figuras como Gilnei Viana Nadine Borges Gilis que aqui se encontra também e com uma sintonia muito grande com a sociedade nós conseguimos fomentar a existência de comitês que não pertencem em nada em nenhum aspecto ao Estado ao contrário são a garantia aquilo que muitas vezes o governador Tarso formulou teoricamente sobre a produção de uma estratégia pública não estatal inicialmente esses comitês foram fomentados mas eles já adquiriram a plena autonomia no momento da sua estruturação porque eles são a garantia de que os Estados possam renovar-se em práticas e eu digo isso por dois motivos porque quando olhamos a missão da Comissão da Verdade hoje aqui em torno da Operação Condor devemos dizer claramente que há indicações há indícios e que não podem ser desconhecidos doutora Rosa da responsabilidade da Operação Condor com aquilo para o qual nós não podemos fechar os olhos que é a possibilidade muito clara de que o presidente João Goulart tenha sido assassinado não é possível que para muitas questões indícios sejam levantados como razoáveis e para tantas indicações não tenhamos ido mais a fundo nos aspectos que demonstram como João Goulart foi perseguido monitorado e a possibilidade real de que ele tenha sido assassinado por outra via nas demais questões de como é importante que os sítios de memória tenham uma política nacional Argentina tem uma política nacional sobre sítios de memória vários países produziram políticas nacionais o Brasil ainda não tem então nós estamos buscando nas orientações que são produzidas na comissão da verdade e especialmente também no trabalho dos comitês o como formularmos uma política nacional sobre memória e verdade sítios de memória e nisso governador eu gostaria de destacar também a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul a Secretaria de Segurança o trabalho desenvolvido mas me permitam o secretário Assis Brasil que já firmou um convênio com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República convênio que está em andamento e constituiu uma diretoria sobre memória e verdade no âmbito da Secretaria de Cultura que articulada e com recursos compartilhados com o governo federal já produzem uma política assim como com o Rio de Janeiro diante da Casa da Morte aqui no Rio Grande do Sul com Dopinha com o DOPS com o Palácio da Polícia e com uma série de aspectos e por último dizer que nós acreditamos que os resultados da Comissão da Verdade terão forte impacto sobre a sociedade brasileira mas os resultados da Comissão da Verdade sempre em cada momento não serão do ponto de vista nosso como governo apenas o relatório final nós acreditamos firmemente que este processo que traz o professor Paulo Sérgio Pinheiro a esta sessão a escuta a doutora Rosa a doutora Maria Rita como estão fazendo em todo o Brasil com as comissões estaduais o processo é tão importante como o resultado porque o processo é mobilizador das mudanças democráticas que nós podemos produzir no Brasil todos os dias com o princípio da não repetição e por isso eu saúdo essa sessão com muita convicção muita convicção de que os comissionados e sua equipe estão oferecendo ao Brasil todo o seu conhecimento e a sua dedicação mas que o fruto do trabalho destes comissionados se torna concreto verdadeiro e efetivo na medida em que este diálogo está ocorrendo e que a sociedade brasileira toma nas suas próprias mãos a cada dia mais fortemente a noção de que a ditadura merece ser permanentemente derrotada no seu legado nos seus manuais naquilo que ela deixou presente nos seus manuais de tortura na forma com que muitas vezes os suspeitos são identificados nas vilas nas comunidades os pobres os negros os jovens o mesmo perfil que a ditadura determinou de suspeição e hoje a democracia precisa derrotar isto precisa derrotar tortura nos presídios de hoje precisa derrotar as perseguições aos jovens de hoje amanhã inclusive governador terça-feira nós teremos a votação no congresso nacional de um importante projeto que cria o mecanismo nacional de combate à tortura à Vila Verde pensando que no estado do Rio Grande do Sul nós também podemos ter um mecanismo com peritos autônomos que possam estar em qualquer lugar fechado e ali identificar situações de tortura que é prática corrente no nosso Brasil e nos envergonha hoje como a própria existência de uma ditadura que usou da tortura nos envergonha a todos nós nos dias de hoje derrotá-la é tarefa constante porque o seu legado que permanece tristemente vivo é uma missão nossa desfazê-lo desconstituí-lo destruí-lo para que os direitos humanos prevaleçam e a democracia na sua integralidade portanto obrigada professor Paulo Sérgio Pinheiro pela sua dedicação dos comissionados e comissionadas e obrigada ao governador também pela sua dedicação muito obrigada obrigada ministra Maria do Rosário eu quero citar a presença dos familiares do João Goulart já estão conosco aqui também Dariana Leitão representando a Fundação Perseu Abramo Giles Gomes que coordena a comissão especial sobre mortes de aparecidos políticos da presidência da república ligada à Secretaria de Direitos Humanos o vereador Marcelo Sgarbosa já está conosco também e o deputado Raul Ponte que deve conduzir o próximo debate junto com Olívio Dutra ao término dessa sessão passo de imediato a palavra para o amigo companheiro governador Tarso Genro que eu farei também com bastante brevidade querida ministra Maria do Rosário ministério estimado amigo coordenador Paulo Sérgio Pinheiro nos honra com a sua presença nosso coordenador estadual doutor Carlos Frederico Guazelli digno presidente do Tribunal de Justiça do Estado desembargador Marcelo Bandeira Pereira as integrantes da Comissão Nacional da Verdade que estão aqui presentes doutora Rosa Maria da Cunha doutora Maria Rita Kiel senhor representante da Assembleia Legislativa do Estado deputado Adão Vilaverde senhor defensor público geral do Estado do Estado Nilton Lionel Arnec Maria deputado federal Henrique Fontana deputado estadual Raul Ponte nosso governador do Estado do Rio Grande do Sul sempre governador Olívio Dutra senhor procurador geral do Estado Carlos Henrique Kuiper Kuiper o secretário de Estado que me acompanha nesta reunião da Casa Civil Carlos Pestana Segurança Pública Ayrton Michels Cultura Luiz Antônio de Assis Brasil nobre vereador Pedro Ruas que também nos acompanha nesta reunião senhoras senhores demais autoridades aqui presentes ou representadas para mim é um momento muito especial esta reunião porque se condensam aqui nestas várias falas um processo político de alta complexidade do nosso país depois da transição do regime militar para a democracia e digo que isto me comove pessoalmente porque no Ministério da Justiça fizemos esforços muito grandes para que isso constasse de uma pauta nacional e o primeiro movimento que nós fizemos foi injerter o conceito de anistia um trabalho feito de maneira brilhante por toda a minha equipe do Ministério da Justiça coordenada pelo pelo nosso Paulo Abrão atual secretário onde a partir daquele momento nós nos recusamos a tratar anistia como perdão do Estado e passamos a nos reportar a anistia como um pedido de desculpas do Estado e um pedido de perdão do Estado para os ofendidos porque este conceito tradicional que vem lá do velho Rui Barbosa que o Estado perdoa ele na verdade faz o sufocamento da memória promove o sufocamento da memória e a cristalização das injustiças a segunda movimentação que fizemos a partir de uma reunião célebre do Ministério da Justiça foi a afirmativa feita pelo Ministério por toda a sua equipe juntamente com o ministro Paulo Vanucchi bem lembrado pela ministra Maria do Rosário aqui neste momento de que a lei de anistia não pode ser interpretada de molde anistiar os torturadores lembro-me naquele momento da grande comoção nacional que essa interpretação determinou e da grande movimentação que houve por dentro da mídia nativa daqueles que a gente se mantém nos porões da clandestinidade pública e que são egressos do sistema repressivo violento de torturas e de assassinatos que se projetou durante o regime militar e que ainda tem os seus porta-vozes na mídia esta visão de que a lei de anistia ela não atinge os torturadores ela não abriga os torturadores eu quero lembrar que ela foi consagrada numa lamentável e dramática decisão do Supremo Tribunal Federal mas ela pode ser revertida nós tivemos naquele momento um julgamento que envergonhou o Brasil porque aquela decisão do Supremo consagrou a visão que vinha sendo trabalhada por uma doutrina que vincula o conceito de política o conceito de segurança nacional como se a tortura fosse um ato político de defesa do Estado e diz que a lei de anistia ela abrigava sim os torturadores que estavam cumprindo tarefas políticas do regime esta decisão do Supremo ela pode ser mudada e eu aposto que ela vai ser mudada mas é bom a gente lembrar e daí o grande valor desta reunião é que nós estamos ainda a meio caminho na consolidação de uma verdadeira democracia substancial e de um constitucionalismo com hermenêutica aqui do nosso Estado que o nosso STF tem demonstrado a saciedade que carece por decisões majoritárias mas vozes importantes dentro do Supremo estão dispostos a rever aquela decisão de outra parte me comove também aqui a presença do João Vicente representando a família que requereu ainda quando eu era ministro da justiça a abertura de um inquérito pela Polícia Federal que eu determinei a sua abertura para investigar a possibilidade do assassinato do presidente João Goulart isto foi feito e esperamos que a partir do momento que a procuradoria Federal o Ministério Federal toma conta junto com a Polícia Federal desse processo que nós possamos usar de todos os meios científicos e jurídicos para chegarmos a uma conclusão definitiva sobre isso vou encerrar a minha fala lendo rapidamente um texto como fez o meu amigo Paulo Sérgio Pinheiro meu querido amigo aqui presente histórico amigo e grande lutador pelos direitos humanos não somente nosso país mas em escala mundial para homenagear a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão Estadual da Verdade aqui o desenvolvimento é um texto que encerra uma conferência que eu fiz a pedido da Procuradoria Geral do Estado num congresso dos nossos procuradores do ano passado aqui o desenvolvimento de uma justiça de transição foi travado pelos compromissos políticos firmados na migração suave da ditadura para a democracia o que proporcionou sua lenta evolução até hoje nas instituições do Estado permanecem os que à época cometeram violências e atos de tortura na ditadura ou serviram-se dela para ascender na burocracia estatal ou nas carreiras políticas o que também é fruto de uma transição conciliada agrego se essa transição conciliada fez o bem de não permitir uma guerra civil e portanto uma guerra entre irmãos também ela é a causa maior de que tenhamos ainda hoje uma forte corrente que interpreta a Constituição a partir das suas cláusulas daquele contrato político fictício pelo qual quem rompeu com a ordem democrática da Constituição de 1946 também absorve a si mesmo e sejou-se a partir daí na abordagem da Constituição de 1988 um constitucionalismo sem hermenêutica que recusa a construção de um constitucionalismo interpretativo e normativo capaz de elevar o Estado de Direito a um patamar superior de civilidade jurídica a tese do não olhar para trás por isso é um convite para não olhar para frente com olhos abertos é um convite a cegueira que quer fazer esquecer que a autoanistia não pode abranger a tortura que não tem qualquer resíduo de ato político mesmo quando ela é legalizada como foi pela doutrina Bush a questão da atualidade dos direitos humanos está hoje flagrada na América Latina na questão da efetividade da justiça de transição é ela que faz a mediação entre a doutrina dos direitos humanos como doutrina universal e as regras internas que recebem esta doutrina internamente aos respectivos países e as fazem efetiva para que haja efetividade é preciso que a sua doutrina entre e domine o terreno da jurisdição democrática um papel central da jurisdição e sua independência como instrumento de controle da legalidade do poder e de garantia diante de seus desvios garantia da jurisdição constitucional sobre a validade das leis da administrativa sobre a validade dos atos da administração da penal diante dos abusos e arbitrariedades delituosos dos titulares dos poderes públicos isso até agora não ocorre aqui no Brasil no que concerne aos direitos humanos pelo menos quando se trata da violência repressiva de caráter político exercida pelo Estado a compreensão majoritária nos meios judiciais até agora foi que primeiro houve anistia recíproca segundo que esta foi sustentada por um contrato político inscrito na Constituição de 88 orientado pela lei de anistia de 79 terceiro que o Estado democrático ter direito assimila sem pudor tal compreensão da anistia ou seja os que deram sustentação à violação dos direitos humanos poderão anistiar-se a si mesmos mesmo que isso implique no ingresso na ordem jurídica democrática em montagem de um traço essencial de um regime de exceção a designação autoritária de quem perdoa e de quem é perdoado com esta visão do direito é possível acolher aversão mesmo sem premissas válidas da suposta igualdade em valor e responsabilidade entre os supostos vencedores e os supostos vencidos no contexto da ruptura com a democracia as consequências são graves nos implicam em concluir que a ordem democrática pode ser rompida a partir da força pela expectativa de que já estão dados os critérios políticos do futuro perdão retomemos a doutrina universal dos direitos humanos como fonte inspiradora de um novo passo como diz Boaventura Sousa Santos de democratização da democracia no caminho infindável da utopia democrática que nunca se realiza plenamente pois a utopia é um caminho e não um ponto de chegada muito obrigado Aplausos 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 Aplausos